E fala rapaziada, como cês tão de bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês De Free Fire, a nova série do canal Que vocês não tão sabendo que eu fiz esse vídeo Vá lá agora e assista, tá muito da hora E deixa o like naquele vídeo também E nesse aqui também que eu tô gravando Super legal Eu vou cair em cima daquela casa ali, ó Já comecei com... Eu não comecei com KK47 Comecei sim, KK47 chegado Comecei sim, KK47 Oh Comecei sim, KK48 cadê que tá me tirando cadê 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 filha tá aqui mano a mulher vim aqui rouba minhas coisas batei três filhos e girou Eu gosto de cá, gosto de cá 47, tô de cá 47, mano, tô aqui na contenção, Mano, olha que a culpa é bonita, mano, eu gosto de Glock, mas a arma mais bonita que eu acho desse jogo é a K47, mano, ó que pintou esse fuzil lindo, tá de parabéns, tá, enfim, então, pra vocês saberem, eu tenho 8 anos, e eu gosto muito de Free Fire, eu jogo com meus amigos, tem minha equipe, então deixa o like, e a gente, pistola, deixa eu usar, vou usar um pouco de pistola, corre aqui, corre, 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 eu não vou achar aqui de ver só corpos, só tem aqui, só tem aqui, um snipe? Vou trocar agora, filha, se não é pé, vou, dá pra ver os outros latinhos, deixa eu dar, deixa eu dar, o que que é isso aqui mesmo, colete, o que? e também, olha só, vamos ver, depois eu vou usar, ó, a corpos, a corpos... e aí eu vou usar, e aí eu vou usar, tudo, e aí eu vou usar, um snipe, e aí eu vou usar, aí eu vou com a corpos, que eu vou usar, ó, eu vou usar, Vai ser um top É kit Achei o kit Pegar a munição Não tem nem quinto Eu não vou ter que começar a correr Corre Kit chai Tô acabando de correr Caca da banda Onde está Tem gente caindo ali Tem gente caindo ali Tem gente caindo ali Corre Pegar cá Pegar cá Pegar cá para cá Cadê que tem um cara cair ali? Fiu e morreu Mãe, manda tu precisa de bola pra cá